Aria Kiri 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 Pascual Mena Madurasangatari 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 A ti-de-a-s-tubi Obvind o in And o atara Chia-n-ne-e-n Saré Tav-dav-sat Hom-mo-vi Him-mo-vi-bavi Iq-sar-yak Stutt-tu-vat A ti-de-a-s-tubi Tav-dav-sat Hom-mo-vi Him-mo-vi-bavi Obvind o in One, two, one Sudo man, tá lheukta, é quei pariwára, tá lheum agir Sandhu tchupruma, ubai landunin, matai hengunin, áadure Sandhu tchupruma, ubai landunin, matai hengunin, áadure Sandhu tchupruma, ubai landunin, matai hengunin, matai hengunin, matai hengunin, matai hengunin yun Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 O que é isso? Obrigado. 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 . 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 O que é que você disse? Samuel Lenny Sliberty, Ari Dharma Sri. O que é que você disse? Uncle John. Então, não se lembra, mas não se lembra. Mas não se lembra, mas não se lembra. Mas não se lembrava de um grande homem. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?